Senhoras e senhores, é um orgulho poder anunciar a iminente entrada em vigor do Acordo sobre medidas do Estado do Porto, um instrumento internacional, inovador, promovido pela FAO. Agora que mais de 25 países, mais a União Europeia, depositaram formalmente seus instrumentos de adesão na FAO, teve início a contagem regressiva para a entrada em vigor. Em 5 de junho de 2016, o Acordo vai se converter em lei internacional com caráter vinculante. Trata-se do primeiro tratado internacional no mundo, dirigido especialmente ao combate da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. O Acordo é um grande avanço no sentido de assegurar a sustentabilidade da pesca e a gestão responsável dos estoques de peixes em todo o mundo. Espero que cada vez mais países venham se unir à FAO nesse esforço global e mostrar seu compromisso com a pesca legal e sustentável. A CIDADE NO BRASИ Obrigado.